E aí pessoal, como é que vocês estão cara? Eu espero que muito bem, vamos aqui fazer duas missões aqui rapidinho cara, porque o vídeo passado ficou longo pra caramba cara, e esse tipo de coisa a gente só nota quando a gente vai editar cara. Deu um B.O. desgramado, que ficou muito longo, mas tem compensação, mas esse aqui vai ficar um pouco mais curto, vamos ajudar o xerife pilantrão aqui. E aí 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 é incrível que todos os caras que tem cara de pilantra né velho todos os personagens aqui nesse jogo tem cara de pilantra cara é uma coisa incrível olha o cavalão desse aí vou roubar ele para mim e você vê que o meu também tá bonitão cara e olha já chegamos aqui já o caraca o volume tá alto para caramba aqui no fone parece que vai estourar meus ouvidos onde está o chávez? ele acabou de sair antes disso ele estava conversando com eles eu não sei, esse problema está muito grande se os apaches não se juntarão a coisa juntos eu não sei o que vamos fazer Opa Ó o velho me empurrando aqui Que cara tirando Coroca, velho Caraca, estou sofrendo aqui Toma, miserável Caramba, estou bebendo mais que tudo Vou sair bêbado aqui desse bar Opa, já matou um cara sem querer Eu melhorar o Clay Avisaram o Clay, vamos meter bala nesse Clay Nessa perseguição Tirando a bunda do cavalo ali pra ver se O cavalo reclamando Ó, não mata não Caramba, eu perdi o botão errado Perdi o botão errado, cara Perdi o botão errado Perdi o cavalo Oi, Zé Ruela Caraca, que sofrimento Deixa eu pegar esse cavalo aqui Caraca, eu fui apertar o C Apertei o F sem querer Sabe por quê? Porque eu sou burro Vamos subir aqui Pelo menos esse cavalo está descansado É um dos prós Cadê? Vai ter um monte de gente aqui, cara Vai, morre Caraca, aqui Aqui tem gente, hein Cara, tá O volume Nossa, no saco, velho Por favor, não nos matem Let's go Guess we miss Chavez Say a word, we swear El No! Whoa, whoa What are you doing? They were unarmed Bullshit This gracer was pulling a gun Didn't you see? I saw it clear as day You better get wise, kid If he wanna stay alive You shot those folks in cold blood I'm taking you to Hoodoo You dumb, Rube Who do you think we take orders from? Hoodoo's been playing you And your little whore like a fiddle Keep your hands up What are you going to do? Shoot us in cold blood? Yeah, Rube Who's the murderer then? Ha, ha, ha Beleza, vamos lá Agora aqui, cara Essa parte aqui, sinceramente É bem fácil, cara Essa parte é até mais fácil do que eu imaginava A primeira vez que eu passei isso aqui, cara Eu sofri bem mais do que eu sofro hoje em dia Pra passar isso aqui Você vê que no... Você vê que no teclado e no mouse, cara É bem mais prático Porque isso aqui no... Isso aqui no controle, cara No joystick É o inferno passar, cara Cadê ele? Tem que matar o cavalo dele, cara Aqui, se você for atrás deles, cara Queria acertar com a faca Você se lasca Porque os caras... Os caras é resistente pra caramba, velho Cadê ele aqui? Ali, ó Lá é o agulho de cachaça E os caras tem uma mira ajustada, hein O negócio é derrubar ele do cavalo Já que eu não tô conseguindo Eu vou matar ele assim mesmo Cadê? Tá quase... Nossa, o touro quase me pega, velho Cadê ele? Ele vai aparecer aonde? Aqui, danada Vai morrer agora Cadê ele? Aqui você ganha duas armas, cara De primeira linha, velho Então morra, miserável Como eu falei, cara Esse vídeo vai ser um... Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, cara Então... Nem entendi o que ele disse ali Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto Aqui tem uma missão secundária Aqui com o fazendeiro Porém, eu não vou fazer nada disso, cara O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar... O cavalo Voltar pra Empire City E de lá Eu vou falar que é esse tal de... De Houdou Houdou? Houdou? Sei lá como é que se pronuncia Aí de lá A gente encerra o vídeo, cara Porque senão vai ficar longo pra caramba Nossa, eu tô sem balas falando isso Tentar recarregar aqui pra ver o que que dá É, não tem nada não, cara Essa pistola aqui é boa, hein, cara Essa pistola é fantárdica Beleza, cadê o prefeito? Tem que falar que esse corno Essas partes de cavalo é muito da hora, cara Cadê? Procura-se Eu não vou fazer isso agora também, não Houdou Brau Aí daqui a gente encerra o vídeo, cara Ei, cara Eu não sou seu próprio papão É isso que você acha? Boa, 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 boa Easy, cara Quem disse você assim? Web e Rudaba Antes de eu plugar eles Eles moram? Just como você vai ser Cara, escuta para mim O que o prefeito que você está procurando É naquela sala agora com Jenny Ela lua ele lá Eu estava apenas chegando para você Liar Jenny No! Help You son of a You the one from the steamboat? Ha, yes Bring him to me I had to waste a perfectly good whore To get to the truth about you I could hardly believe it When she told me Ned White Still alive After all those years Now he's as dead As you're gonna be Hang him in the morning For the murder of the girl Hang him in the morning for the murder of the girl O que você fez? Torchou a impressão. Você viu isso. Um ato de protesto, para silenciar a boca de tyranny. Isso é Soapy. Ele é educado. Por que ele está lá? É um jogo que nós jogamos. Eles me guardam e eu encontrei um caminho. E você, meu bom homem, como você encurou o Ministro de desfavos? Eu matei o Web e o Rudaba. Eu vou matar o Hoodoo, também, e um certo jack-o-preacher, e aquele um pão que eles trabalham para. Tomas Magruder, o cara de rádio. Ele está levando o território. Nós e os Apaches são os únicos que lutar contra. Conte-me em, Tio, quando nós achamos o caminho de fora. É, cara, o bicho está pegando, hein? Aquele típico clichêzão de filme do velho oeste, tal, de preso, é bem da hora. E depois fugir. Isso eu acho muito, muito louco, cara. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, cara. Como eu falei, o vídeo ia ficar mais curto que o de semana passada, porque semana passada ficou louco pra caramba. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, cara. Domingo Cungan Domingo Cungan Domingo Cungan Tchau, tchau.